Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ocultar os perfis que você segue e seus seguidores na sua conta do Kawaii pelo celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar no aplicativo Kawaii. Aqui gente, estou na aba de vídeos salvos, tá? Mas pode ser qualquer aba, desde que tenha aqui em cima no canto direito, esses três pontinhos. Eu clico. E aqui gente, eu venho aqui embaixo em configurações. Eu clico. E aqui gente, eu venho em configurações de privacidade. Eu clico. E aqui gente, vou ter a opção de ocultar sua lista de seguindo e de seguidores. O meu está desativado. Vou ativar. Agora, outros usuários não poderão ver a minha lista dos meus seguidores e das pessoas que eu estou seguindo, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!